Música A movimentação na área política se intensificou na semana passada depois da prisão do senador Delcídio do Amaral pela Operação Lava Jato. Neste domingo o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, voltou aos holofotes após ser relacionado ao banqueiro, dono do banco BTG, que foi preso no mesmo dia que Delcídio. Entenda o caso. André Esteves está preso na penitenciária de Bangu, no Rio de Janeiro. Segundo a Procuradoria-Geral da República, a anotação encontrada na Casa do Chefe de Gabinete, Delcídio do Amaral, diz que R$ 45 milhões foram pagos a Eduardo Cunha e a parlamentares do PMDB para aprovação em 2013 de uma medida provisória que beneficiaria o banco BTG Pactual. Tanto Cunha como o banqueiro negaram o pagamento. Cunha diz que se trata de armação contra ele. Com a decretação da prisão preventiva pelo STF, André Esteves renunciou à presidência do banco BTG. O cargo agora será ocupado pelo economista Pércio Arida, um dos idealizadores do Plano Real. Ele também já foi presidente do Banco Central e do BNDES. Bom, sobre esse assunto nós vamos conversar agora com cientistas políticos Benedito Tadeu César. Boa tarde, professor. Tudo bem? Boa tarde. E também com Paulo Pérez. Boa tarde. Seja bem-vindo. Obrigado. Bom, gente, vamos começar pelo começo, pelo princípio. Por que Delcídio está preso? E já que citamos Eduardo Cunha, por que ele não? Olha, eu acho difícil explicar, porque eu não sou jurista, não é? Quer dizer, isso talvez a melhor explicação pudesse ser dada por alguém da área específica do direito. Mas tudo que eu consegui ler e entender, não há justificativa legal e constitucional para a prisão dele. Quer dizer, você não pode prender um senador da República a não ser em fraglante. Quer dizer, e o que o Supremo fez, eu não estou defendendo, só para ficar claro, eu não estou defendendo o Delcídio. A gente está falando de aspectos técnicos. Exatamente. Não há justificativa legal e nem constitucional para a sua prisão. Essa coisa de dizer que há um fraglante continuado, isso é uma inovação jurídica que, a meu ver, coloca em risco as instituições democráticas. Agora, tirando isso, quer dizer, por que ele está preso? Eu acho que o teor daquela gravação, que vou abrir um outro parênteses aqui, também foi feita de maneira ilegal, mas o teor, o conteúdo daquilo é escabroso, quer dizer, deixa qualquer um de cabelo em pé. Eu acho que a nossa presidente já passou do tempo de, teria que ter se manifestado fortemente, porque, afinal, ele é o líder do seu governo, do seu Senado. Ela precisaria ter, eu acredito que ela está também tão apavorada quanto a gente, mas ela precisaria ter vindo a público, deixar isso muito claro. Professor Paulo? Eu tenho alguns amigos da área jurídica que trabalham com o que é chamado de judicialização da política e sei que lá tem uma polêmica instalada na área jurídica, porque é um grupo de especialistas que defendem que o Delcídio não poderia ser preso nessa circunstância, porque não se caracterizaria exatamente um flagrante na medida em que foi uma gravação, então foi uma coisa realizada no passado. E há um outro grupo dizendo que, na verdade, existem algumas tipificações de flagrante que podem ser enquadradas nesse caso, porque seria uma espécie de obstrução da justiça, porque foi isso a alegação, que seria, então, uma coisa permanente, inclusive um plano possível de fuga. Então, há esse debate interno, isso não está muito bem decidido. No caso do Eduardo Cunha, acontece o contrário, ele não foi pego em flagrante em nada. O que não é compreensível, eu acho, é o fato de que, por que que, então, a esposa dele e parentes que não têm mandato parlamentar e que estão, de certo modo, implicados na investigação, não foram também chamados a depor, conduzidos à Polícia Federal, como ocorreu com parentes de outros políticos e, no caso, principalmente ligados ao PT. Então, há, sim, no caso do Eduardo Cunha, uma diferença de tratamento que me parece inexplicável. Por que que parentes de determinados políticos são intimados, são levados para depor, são levados à Polícia Federal e, no caso do Eduardo Cunha, não. No caso do Delcídio Amaral, tem essa polêmica, de fato tem. De um lado, um grupo dizendo que foi inconstitucional, de outro lado, dizendo que não, que se caracterizou como flagrante. Agora, uma coisa importante a destacar, se veiculou, muitas vezes, durante esses dias, de que a primeira vez que um senador é preso, o que não é verdade. Pois é, não é verdade, depois da redemocratização do Brasil. É, exato. Nós temos uma longa história aí de muitos. Na Primeira República foram oito, inclusive, alguns, dois senadores implicados numa trama de assassinato do presidente da República, na época, em parceria com o vice-presidente. Em 1963, por exemplo, o pai do ex-presidente Collor atirou, estava armado, atirou num colega no Senado, errou o tiro, matou o outro, que não me recordo os nomes. O Endolfo. É. O Endolfo é que atirou, eu não me lembro o nome. Aí, os dois foram presos, ele matou por acidente o outro, e os dois foram presos. Então, houve o caso de prisão e também de prisão que foi com a anuência do Senado. Então, nem o caso do Eucídio Amaral com a anuência do Senado é inédito. Agora, foi muito mais grave, imagino, porque foi um assassinato. E ele foi absolvido... E no recinto do Senado? No Senado, no Senado, durante uma sessão. Os dois eram meio inimigos de Alagoas. E, num debate acalorado, um sacou a arma e atirou e acertou no colega do lado. Mas ele foi inocentado depois, num julgamento, cinco, seis meses depois. Foi eleito e coisas desse tipo. Então, nós temos uma história disso, sim. O que espanta, no caso do Eucídio Amaral, é que era o líder do governo. Era o líder do governo que participava de negociações, de acordos e do dia a dia do governo. Então, sendo o líder do governo preso nessa circunstância, com uma gravação que, de fato... Vamos dizer que, nessa altura do campeonato, nada mais choca os cientistas políticos. Mas que, de certa forma, é chocante você ter um senador da República preso nessa circunstância com aquela gravação. E a presidente Dilma, concordo plenamente, ela deveria ter vindo a público para dar uma declaração, digamos, mais oficial sobre isso. O que ela fez foi algo que saiu no jornal, dizendo que ela não está, assim, tão estarrecida. O que, para mim, também é problemático. Ela devia dizer que está muito estarrecida. Porque, como não está tão estarrecida, sendo que ele era líder do seu governo e foi pego dessa maneira. Então, acho que nós estamos numa situação bastante complexa e bastante grave. E que, nessa semana, tende a ficar mais tensa ainda. Porque, nessa semana, a Dilma enfrenta uma pauta complexa no Congresso. Bom, esse fato pode paralisar, por exemplo, a governabilidade? Paralisou, por exemplo... Aumentar a crise? Paralisou, por exemplo, porque isso pegou o Senado de surpresa e paralisou a votação do orçamento ajustado que ela enviou. Obrigando a Dilma a fazer um novo contingenciamento de 11 bilhões de reais, mas amanhã provavelmente vai ser votado. E esse contingenciamento de 11 bilhões de reais acabou levando a Justiça Eleitoral a divulgar agora uma portaria. Acabou de sair há uma, duas horas, dizendo... Isso é oficial da Justiça Eleitoral. Dizendo que as eleições do ano que vem poderão ser novamente manuais, sem urna eletrônica, por falta de dinheiro dado esse contingenciamento. Então, houve uma paralisação imediata agora importante, sim. Bom, a gente até já noticiamos no início do programa essa questão com as eleições para 2016. Também se fala nos projetos sociais que estariam, de certa forma, prejudicados com esse corte. Vamos falar agora do que a gente realmente entende, no caso aqui com a presença dos professores. Eu sei que a primeira pergunta foi uma missão muito difícil, porque envolviam questões jurídicas, mas vamos falar do desdobramento político dessa situação do senador, da prisão. Por exemplo, a ligação dele com a Dilma, a ligação dele com o ex-presidente Lula e a ligação com o partido. A instituição PT, ela definitivamente entrou em falência agora com essa situação e até mesmo com a carta que o PT enviou logo em seguida, dizendo que não se obrigava a ser solidário ao, até então, companheiro Delcídio. O que vocês pensam? Olha, parece que a carta do presidente PT é até coerente, quer dizer, ela tenta separar a atuação do partido e do senador do partido da atuação privada do Delcídio. Agora, o complicado é que o Delcídio chegou aos cargos que ele chegou pela sua atuação política. E é um senador pelo partido dos trabalhadores e é um líder do governo. Eu acredito que o PT tem um enraçamento social, ainda é o maior partido brasileiro em termos de simpatia de opinião pública. Quer dizer, ele é o mais antipatizado, mas ele sempre foi o mais antipatizado durante toda a sua existência. Óbvio que esses percentuais subiram e os índices de simpatia diminuíram. Mas ele continua ainda sendo o partido com o maior índice de simpatia. Eu acredito que o partido sobreviva, mas ele sai bem chamuscado. Há também um outro lado que acho que a gente tem que ressaltar, é que há uma, sem que a gente queira tente minimizar o envolvimento e o desgaste do partido dos trabalhadores nesse episódio todo e nos outros que estão em curso, mas, veja, há um tratamento diferenciado em termos de repercussão, de opinião pública e tal. Veja, eu preciso pegar um exemplo agora dessa semana e desse episódio. O vice-presidente do Banqueiro Preço, como é que ele se chama? Esse do Banco Preço, do BTG, é o Peço Alida. É isso que apareceu agora na abertura da matéria. Bom, você viu alguém na imprensa dizer que o Peço Alida é amigo do Fernando Henrique? O que foi do governo, Fernando Henrique? O que foi do governo, Fernando Henrique? O André Esteves? Não, o Peço Alida. Quer dizer, veja, o Peço Alida é vice-presidente do Banco do André Esteves. O André Esteves está preso. Está preso, não foi chamado para depoimento. Está preso. Aquele agropecuarista, que é amigo, que foi levado para depoimento, está preso também, mas foi levado para depoimento, quer dizer, é o amigo do Lula. Todas as vezes que ele aparece na Fora de São Paulo, na edição de sexta-feira, bota lá o nome do sujeito preso e coloca uma foto do Lula se despedindo, quer dizer, com o cara abatido e tal. A matéria não falava do Lula. Então, você tem um tratamento diferenciado, de maneira muito marcada. Há um interesse em ligar esses nomes sempre a nomes como Dilma e Lula. Dilma, Lula e OPT. Então, isso provoca um desgaste. Só para completar, professor, e passar para o senhor essa mesma questão, dá para a gente dizer que hoje existem dois partidos dos trabalhadores, um onde a militância, que a gente sabe que é uma militância muito forte, tenta sobreviver, e um outro partido que era o Partido da Cúpula mesmo, nomes como José Dirceu, entre outros, que parecem estar distante da militância ou dos anseios, os sonhos, as ideias. Os ideais que o PT sempre divulga. Olha, eu acho que todos os partidos, no mundo todo, quer dizer, eles perderam força, se descaracterizaram. Quer dizer, o PT fez um movimento no Brasil que era um movimento contrário do que acontecia no resto do mundo. Quer dizer, quando ele surge e se fortalece, é no momento em que os partidos ideológicos, classistas, estavam perdendo espaço no mundo. Quer dizer, hoje, se você pensar no caso específico do Brasil, não há nenhum partido que possa ter um recorte de classe, de militância, e que defenda bandeiras coerentes. Veja agora, recentemente, o programa que o PMDB divulgou. Quer dizer, que não tem nada a ver com o ideário do PMDB, é um programa liberal. Então, sabe, o PT, de fato, ele se descaracterizou daquilo que ele foi um tempo e daquilo que ele pretendeu ser. O que acho que acontece com ele é que ele se tornou um partido como os demais. O senhor concorda, professor? Eu concordo. E não era... E acho que foi um movimento inevitável, digamos assim. Acho que talvez não existam dois PTs, existem vários PTs, desde o início, porque o PT tem várias tendências e tem uma disputa interna muito grande. E, ao mesmo tempo, tem esse recorte também do PT da base, dos militantes tradicionais ou dos simpatizantes tradicionais, e o PT da direção, que foi se aproximando cada vez mais do poder, do Estado. O que aconteceu foi que o PT, na verdade, ele, se a gente pode dizer que se descaracterizou, esse é um processo que começa já em meados dos anos 90, quando o Zé de Seu assume a presidência do PT e começa a preparar uma série de reformas internas na organização que possibilitaram que, lá na frente, o Lula fizesse uma aliança com o José de Alencar, com o Partido Liberal, e fizesse aquela carta ao povo brasileiro. Quer dizer, ali o PT sinalizava que ele pretendia entrar para valer no jogo competitivo eleitoral para ganhar a presidência da República. E, para isso, ele precisava de votos para além da sua base tradicional. Ou seja, ele precisava de votos de eleitores do centro e até alguns do centro-direita. Agora, para conseguir isso, ele teria que flexibilizar, digamos assim, as suas bandeiras, o seu programa. Então, ali ele já começou a fazer um pouco isso. O governo do Lula, se formos analisar, foi um governo que soube de maneira bastante hábil, compou uma aliança entre o grande capital financeiro e industrial e as classes mais pobres. De modo que essa aliança não mexeu, por exemplo, na concentração de riqueza, que parece, pelos indicadores, que aumentou, mas conseguiu fazer com que, durante 12 anos, houvesse ganhos para todos os pobres e muitos ganhos para os ricos, sem mexer, de fato, na estrutura de poder econômico. E agora chegamos nessa situação em que o poder econômico se volta contra essas políticas, porque, de certo modo, também, essas políticas desencadeou, na minha perspectiva, uma série de descontentamentos na classe média tradicional, em vários níveis. Então, o PT está nesse dilema hoje, eu acho, de tentar se reconstruir, mas, ao mesmo tempo, sem ter uma base para essa reconstrução. Só para encerrar esse assunto, Perdigão, até para a gente avançar na pauta. Mas eu queria concluir, só porque o Deucígio, segundo alguns petistas, ele participou do governo do Fernando Henrique Carrovo, da Petrobras, mas ele era tucano, ou seja, depois ele migrou para o PT, como um tucano migra para o PT, e se torna líder. Para a gente avançar na discussão, acho que a gente pode fechar com esse desenho que é bastante interessante. Uma figura do PSDB se movimenta, toda essa movimentação que começa lá com o José de Seu, que vai, por exemplo, levar o Lula para o palanque do Sarney, por exemplo, ou da Rosiane Sarney, lá no Maranhão. Claro. Está bem emblemática essa movimentação, essa abertura do partido, com a chegada do Deucídio. Isso exemplifica bem como o PT foi se confundindo. Deucídio, que foi presidente da CPI dos Correios. Sim. Ele foi presidente da CPI dos Correios já no PT. Foi arquivada. Já no PT. Exatamente. Teve um papel importante na CPI do Banestado também, que é a primeira CPI que começa a mexer nos grandes esquemas de corrupção e que foi acobiatada. Quer dizer, isso ainda durante o período do Fernando Henrique. Do Banestado? É. Foi o período do Fernando Henrique. Mas só voltando ali dos Correios, como foi arquivada a CPI dos Correios, hoje, isso está na veja dessa semana, inclusive, os documentos, a lista de pessoas envolvidas, foi excluída e dizem que o Deucídio tem a cópia dessa lista. Talvez... Isso é o grande medo agora de alguns... Não, o Deucídio deve ter. É a tal da obelação agora. Deve ser um homem bomba. Ele passou... Tu lembrasse bem que se ele passou... Não é que ele passou pelo PSDB. Ele foi para a Petrobras, ele foi diretor de uma das editorias mais fundamentais da Petrobras, que movimenta mais recursos, foi nomeado durante o governo do Fernando Henrique. Sim. Então, todo esse esquema deve ter... Foi ele que nomeou o Severo. Sim, ele é bem próximo. Por isso, inclusive, a gravação envolvendo... Eu preciso fazer uma última pergunta. A gente já está chegando, infelizmente, atualmente. Tem uns quatro minutos. Temos apenas quatro minutos e os desdobramentos são muitos a respeito dessa questão. Mas vamos num ponto central. Hoje, tivemos mais um infeliz vídeo da chegada da polícia ao apartamento do deputado Jardel, ou toda a situação que aconteceu. A gente está acompanhando, no âmbito nacional e no âmbito regional, muitas decepções com parlamentares. Tivemos também o deputado Bacégio. Um fato histórico aqui, aí sim, na Assembleia Legislativa, a primeira em 54 legislaturas. A crise política no país, 2016, está chegando. Isso vai afetar a população, vai afetar o eleitor brasileiro, a população brasileira? Como é que a gente pode encarar agora a política brasileira num ano que está chegando com mais crise econômica? Sem aposta no Jardel, um nome novo, aí... Pois é. Está tendo uma decepção? Olha, que vai afetar, vai. Agora, eu acho que nós temos que lembrar o seguinte, todas essas investigações que estão ocorrendo, estão ocorrendo porque, a partir de 2011, começou a haver uma modificação na legislação que possibilitou isso. E, na verdade, ao longo, ainda, dos governos Lula, houve um fortalecimento da Polícia Federal e da própria autonomia da Procuradoria da República. Porque isso já tinha sido dado na Constituição, na nova Constituição. Mas o aparelhamento e a liberdade política para que ela agisse, na verdade, começa aí. Eu acho que isso é muito bom. Quer dizer, é complicado, até porque esses órgãos adquiriram independência, mas não há nenhuma forma de controle sobre eles. Então, a gente está passando hoje por um processo de um superpoder, que é o judiciário, e, no caso, a Procuradoria não é do judiciário, é do executivo, mas age no mesmo âmbito. E aí, há um certo desequilíbrio entre os poderes. E, se você soma isso, eu insisto muito nessa questão do papel da imprensa. A imprensa está prestando, a grande imprensa presta um desserviço ao país. Quando ela cria, ela exorbita as coisas e cria um clima de paranoia nas pessoas. Quer dizer, eu acho que nós temos, sim, um descrédito na política e nos políticos, mas o que nós deveríamos estar valorizando é o fato de que estão ocorrendo investigações, estão ocorrendo prisões de pessoas que eram intocadas. O grande problema, me parece, é que isso está acontecendo de maneira enfiesada. Quer dizer, é só um partido e é só um segmento de poder que está sendo punido. No caso do Jadel, aqui, não. Mas a gente pode dizer o seguinte, bom, isso aí, vamos botar entre asas, mas é um pequeno bandido, não faz parte dos grandes bandidos. Eu quero fazer uma pergunta para encerrar, bem objetiva, professor Paulo. Copo cheio, meio cheio ou meio vazio? Na sua expectativa, é difícil. A gente pode imaginar um brasileiro completamente descontente e desinteressado pela política para 2016, ou, ao contrário, por conta de tantas informações e investigações, a gente pode esperar um eleitor mais atento? Acho que vamos ter as duas coisas. Eu acho que tem um grupo, o eleitorado, que sempre foi muito desconfiado dos políticos. Provavelmente, essas denúncias de corrupção não vêm surpreendendo grande parte do eleitorado que já achava que... A única coisa é que agora isso fica à luz do dia. E, provavelmente, haverá uma parte do eleitorado que, indignada, tentará fazer algum tipo de mudança. Aí que tem que ter a cautela, porque, às vezes, essa mudança também tem que ver para onde se está mudando. Políticos novos podem aparecer, salvadores. Então, é com isso que nós temos que ficar atentos. E aí, para encerrar rapidinho, acho que essa crise também está mostrando uma coisa fundamental, pode ser pauta para outro dia, de repente. A crise do jornalismo tradicional, que está numa crise financeira e tudo. Eu acho que é um momento importante, porque abre espaço para um novo tipo de jornalismo mais independente, mais crítico que está surgindo. Mas, mostrando isso, a crise do jornalismo tradicional no Brasil, além da crise financeira que tem passado esses meios por causa da grande mudança que tem acontecido na comunicação, mostra também a crise dele enquanto um órgão legítimo de informação. Porque está ficando explícito que a mídia tradicional, convencional, no fundo, atua de maneira partidária. Sim, com interesses... É verdade. Partidário, partidário. Obviamente, com o contato da crise econômico. Uma ótima seleção de pauta, professor. Muito bem, vamos levar essa pauta adiante. Sejam bem-vindos sempre os professores. Mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade. Obrigado.